Trinta anos o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase três décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria site do prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela quarta vez. Também participamos como finalista nas categorias Canal de Vídeo, YouTube e Instagram, Podcast com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonathan Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Notícias Agrícolas A gente chega hoje nessa quinta-feira, dia 15 de agosto, vamos dobrando aqui a folhinha do calendário, virando a quinzena, mês do cachorro louco, agosto que parece que nunca acaba, essa primeira quinzena até que parece que passou bastante rápido e a gente vai entender então como é que o mercado do boi tem tido esse andamento, como que está a questão da reposição, como é que está o preço da arroba e falar com quem entende desse assunto, que é o Ronat Macuco, consultor comercial da Pátria Agronegócios que está aqui com a gente. Bem-vindo, Ronat. Bom dia, Letícia, bom dia a todos que nos assistem e vamos falar aqui do cenário de médio e curto e até longo prazo também, mas vamos falar do curto prazo, o que podemos esperar aí para boi gordo nos próximos 30, 90, 60 dias e a gente pode olhar também aí para a categoria de reposição, boi magro começa a se descolar, há uma falta desse produto e quem tem ele está colocando o preço bem acima do boi gordo, categoria de reposição já mais ou menos, a gente pode olhar aqui o indicador CPEA, 60 dias que a gente não vê o bezerro caindo, então sim, o preço do bezerro de R$10 no indicador CPEA, Mato Grosso do Sul, R$300, arroba, já é um fato há mais de 60 dias, então isso talvez ganha força aí também para os próximos meses em estado como Mato Grosso, Rondônia, Parazão, Mato Piba e municípios e estados como é o caso do Goiás, Paraná e Minas, o bezerro também de R$10, ele começa a flertar com mais frequência, R$300, arroba, vaca gorda, a gente viu também que o preço subiu nos últimos dias acompanhando o movimento do boi gordo, então vamos fazer aqui um geralzão do mercado pecuário nessa semana. Então vamos lá, começando pelo começo, Ronald, você falou muito disso, que a questão do boi magro, o preço do boi magro está começando a se descolar do preço do boi gordo e a gente está vendo essa oferta de boi magro, ela minguar, a gente não está muito observando muita oferta, não está muito vendo oportunidade de compra, o que está acontecendo? Letícia, há um movimento, e esse movimento é uma falta de pasto agora no Brasil Central, Brasil Norte também se adentra isso, sul do país, e sim, há uma procura maior pelo boi magro, por quê? Porque a conta para os confinamentos, nesse atual momento, ela é boa, ela é boa não quer dizer que ela é remuneradora, satisfatória, que ela está dando 15%, 16%, não, não estamos falando disso, 90 dias do confinamento hoje, está dando 8%, 9%, quem tem aí alguns contratos lastreados a termo, com diferencial de base um pouco mais enxuto, essa rentabilidade vem para 12%, então sim, o confinamento nesse momento, o milho tem dificuldade para subir, o sorro, o milheto também, aparecer um volume maior depois da colheita do milho segunda safra, e aí a gente vê os confinadores buscando esse boi, e quem está com esse animal ainda em pasto, dando um proteinado, tentando segurar mais alguns dias, pedindo preço acima do que o boi gordo, e aí esse acima eu digo que, por exemplo, Goiás, se flerta um boi de 240, 245 boi magro, 235 está com dificuldade de comprar, em Minas, região de Pátio de Minas, chegou a sair o boi de 260, 270 em um leilão pontual ali, boi magro, fica difícil você diluir a conta, mesmo com o custo nutricional para dentro do confinamento nesse momento, está muito interessante, então assim, há uma oferta de boi no curto prazo um pouco menor, sim, mas no boi do novembro, estou com dificuldade de colocar esse boi no custo, porque a conta começa a ficar muito apertada, porque o boi magro já começa a se descolar e ter uma oferta um pouco menor, o boi do outubro, o boi do setembro, Letícia, ele está no custo nesse atual momento, então a atenção ela fica no próximo dois meses seguintes, agosto se adentra com as escalas, tem um leve alongamento essa semana, comparado à última semana, então assim, a gente entrou a semana, a última semana de julho com escala muito curta, primeira semana de agosto também, nessa segunda semana de agosto a gente viu essas escalas ganhando aí dois, três dias. E Ronath, você comentou dessa questão dos preços futuros que a gente vê, a gente vê em novembro, você foi pontuando inclusive os contratos, você comentou inclusive antes da gente entrar ao vivo agora, um pouquinho antes agora, que o Mercado Futuro ele sofreu algumas correções nessa semana, traz um pouquinho para a nossa audiência, por gentileza, de que ordem de grandeza foram essas correções e qual foi o motivo, qual foi o lastro para essas correções acontecerem? Perfeito, Letícia, a gente trabalhava ali na última semana com o contrato outubro acima do R$245, R$244, contrato novembro R$247, hoje contrato outubro R$241, R$240, contrato novembro R$242, R$243, então sim, o mercado teve uma correção aí de R$4 a R$5 nos contratos mais longos, fazendo com que esse spread que estava para o segundo semestre encurtasse, a gente chegou a ter aí no começo do julho o BOE dando em torno de R$14 a R$15 de diferença para o Fisco São Paulo para a Bolsa, então o Fisco São Paulo era um BOE 230, R$231 e a Bolsa 247 para o outubro, R$249 para o novembro, hoje a diferença caiu aí, São Paulo, CPEA tem um BOE de R$234, média dos negócios aí do CPEA que saiu ontem, quando eu pego a a Bolsa, a Bolsa hoje está trabalhando R$242, então esse diferencial aí caiu para aproximadamente R$6 a R$7, então houve sim um encurtamento do spread, do incentivo para confinar BOE do segundo semestre, por quê? O BOE do outubro, o BOE do setembro, ele já está no coxo, se ele está no coxo, não tem por que eu estimular mais se a conta está tão, a conta está positiva, volto a dizer, conta positiva no confinamento não quer dizer, Letícia, que ela é remuneradora, como o pecuarista espera, mas parou de ser negativa, os boitéis aí, média Goiás, média Mato Grosso, acho que Minas pontualmente a gente vai ter algum boitel com o custo nutricional ainda um pouco elevado, devido ao milho verão, ter feito compras um pouco fora da janela ali, quem fez uma compra um pouco fora do momento certo, está com o estoque mais caro, mas hoje é uma realidade de diárias no Goiás a R$ 11,50, R$ 11,20, para quem confina próprio, a gente vê essas diárias rodando, fazendo com que o confinador nesse momento, Letícia, tenha, com o BOE futuro mesmo dando R$ 8,00, em torno de R$ 380,00, R$ 9,00, R$ 10,00 de rentabilidade líquida em 90 dias. E, Ronald, a gente está com uma pergunta, perdão, peço desculpas inclusive para vocês na nossa audiência, essa voz aqui um pouco falhando, o José Mendes está falando com a gente diretamente da Bahia, terra boa em José Mendes. Ele está perguntando o seguinte, Ronald, o boi magro e o bezerro no final do ano vai estar com preço bom? E aí a gente puxa o recorte lá para a Bahia. Boa! Bahia, conheço Bahia aí de vivência, até meus 13 anos de idade, vou falar 13 não, vou falar 12 anos de idade eu vivi na Bahia, eu sou paulista de registro, mas minha família é uma mistura de mineiros com baiano, nós tínhamos fazenda ali no sul da Bahia, perto de Porto Seguro, Reunápolis, Guaratinga, aquela região ali que hoje é forte no café, Letícia, e fiquei sabendo aí que você rodou a região de café em Minas, aquela região do sul da Bahia, além de eucalipto, além de uma pecuária forte, tem também muito café ali, ali planta mais o Coniló, e a gente teve fazenda ali até 2006, depois mudamos para o Parazão, meu pai já estava no Pará em 2000, na época de 2000, foi ali em 2000, meu avô foi em 2006 para 2007, e eu acompanhei meu avô, enfim, a Bahia hoje a gente pode dizer, Letícia, que teremos um boi e bezerro melhorando? Sim, eu até falei com um cliente nosso do sul da Bahia, e ele comentou, Ronald, já tem oferta de bezerro, arroba 270 aqui no sul da Bahia, região de Eunápolis, e aí ele falou, Ronald, com volume, a gente não tem esse volume de bezerro, mas tem comprador com mais frequência nos procurando, então o bezerro, acredito que até para o final do ano vai estar com preço mais firme nessa região, boi magro acompanhando também a categoria de bezerro, talvez essa melhora do boi magro, ela vem um pouco mais lenta, mas acompanhando, até porque a região não é tão forte em confinamento, essa engorda acaba sendo em pasto, porque você manda esse boi ali para a região mais de Teixeira de Preto, essa região aí que engorda boi com frequência, se o José Mendes puder falar qual região da Bahia? E aí, resumindo a nossa prosa, o bezerro ele está mais firme em várias regiões do Brasil, não quer dizer que o bezerro já está subindo em todos os estados, Pará e Rondônia tem dificuldade de ver essas altas do bezerro ainda, mas o fundo do posto ficou para trás na nossa visão, tá Letícia? E aí uma pergunta minha, Ronald, com essa elevação no preço dos animais de reposição, né, esse descolamento com os valores do boi gordo, o que que a gente pode ver na virada do ano, o que que a gente pode ver no começo de 2025? O exercício de tecnologia que eu quero deixar para você. Tá, não, acho que o nosso trabalho aqui talvez ele é antecipar alguns movimentos que a gente consegue olhar através de números. Nos últimos quatro meses, o EMEA soltou um dado aí que é, nos últimos quatro meses, o abate de fêmea no Mato Grosso, ele caiu. Ele caiu mais ainda, Letícia, é 48% dos animais que foi para o abate no último mês no Mato Grosso, é proveniente de fêmea, 52% de animais machos. Então, na nossa visão, esse número de abate de fêmea, ele vai diminuir para o ano 25, porque o preço do bezerro e da bezerra começam a melhorar. Como a gente vem de três anos consecutivos de abate de fêmea crescendo, o fundo do posto do abate de fêmea aconteceu no ano 21, 22, já tivemos uma elevação do abate fêmea 23, bem expressivo e 24, esse abate foi extremamente, está sendo extremamente grande e fazendo com que boi tenha dificuldade de subir. A gente está com boi aí nessa lenga-lenga de 230, 225, 215 desde o ano passado e não vimos o boi com força de furar os 250. Então, olhando essa perspectiva de uma melhora das reposições, eu vou segurar mais fêmea, porque o bezerro que não vem para o mercado em 2025, não virá para o mercado em 2026, 2027, você está abatendo, você está matando ele é hoje, tá, Letícia, junto com a vaca. E se eu abato esse bezerro junto com a vaca hoje, lá na frente há essa pauta. Ronald, você está me falando de 26, 27, 26 tem ano político. E aí, o que a gente pode esperar em pleno ano político? Que a rouba vai explodir? Talvez não. Não é uma linha reta. Nesse movimento de alta, a gente vai ter movimentos de baixa. Então, o boi no confinamento ande um pouco mais travado no sentido de fazer proteções em bolsa e ficar exposto no físico. Você perde R$4, R$5 no seguro, mas se o boi explodir, a gente está participando dessa alta no físico. E aí, ajuda você até a comprar a reposição. Com toda a conjectura que eu falei de abate de fêmea, movimento, bezerro tende a melhorar. E aí, a gente já vê o próprio indicador CPEA, que teve bezerro a R$1.800, o animal, animal de 200 quilos, 205 quilos. Hoje, esse mesmo animal é 2.090, um animal de 210 quilos, 205. Então, sim, o bezerro já vem na melhora, vai fazer com que eu seguro mais fêmea no 25, no 26, no 27. Seu abato menos fêmea, Letícia, o que acontece? O boi sobe. É isso, o José Mendes está falando aqui que ele está, ele diz, ele, oxe, ele fala da região central da Chapada Diamantina, Ronald, lá na Bahia. A região, Letícia, conheço ela porque passávamos ali, ela fica entre a região que a gente está e a região de, do, do, região ali de Luiz Eduardo Magalhães, a região que chove um pouco menos, para a região que eu comentei anteriormente, que é o sul da Bahia. Então, a região que tem um, 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 precipitação anual ali de aproximadamente 1.200, 1.300 milímetros. Então, ele tem muitas vezes uma nuance ali, José Mendes, que é a falta de pasto em uma boa parte do ano. Então, muitas vezes, precisa fazer um silagem, precisa fazer um rotacionado, irrigar. Claro que, área quebrada, a gente não consegue fazer isso. Na época da chuva, você consegue ter pasto um pouco mais em abundância. Então, sim, para essa região, você também tem a sazonalidade, mas acreditamos em melhoras, olhando, que era a pergunta dele inicial, boi magro e bezeiro, para final de ano, terá preços melhores? Tudo indica que sim. É isso, Ronald, muito obrigada pela sua participação. Muito gostosa essa troca, ainda que a gente faça isso numa velocidade vezes 2, igual ao áudio do WhatsApp, que a gente fala rápido, fala aqui no ritmo frenético. E você e todo o pessoal da Pátria Agronegócios, vocês são muito bem-vindos aqui com a gente, meu caro. Letícia, fomos mais rápido e mais curto do que coice de porco hoje, né? A informação é essa, curto prazo a escalas menores, mas alongando nessa primeira, segunda semana de agosto. Preços pagos, continua bem firme. O que nos preocupa, talvez, é o setembro e outubro, porque o boi do confinamento está no coxo. Pelo menos 70% dos grandes confinamentos que tem boi para o setembro e outubro é boi a termo, é boi que tem contrato com figurífico. Então, a escala de abate, ela pode alongar dentro do outubro e setembro. Então, bastante atenção. Eu fiz um vídeo hoje, Letícia, inclusive, está lá no meu Instagram, está aqui também no YouTube, fiz ontem uma live ali, falando sobre isso, que é bastante atenção para o boi dos próximos dois meses, setembro e outubro. Novembro ainda está em aberto, porque o boi do novembro está entrando nos próximos 10 dias, 15 dias no coxo. Ou ele é um boi mais leve, que entrou no começo do mês, ou que entrou no julho, mas é um boi de 10, arroba, 11, arroba, que vai estar um boi de 20, arroba. Mas a preocupação, talvez, ela fica dentro do setembro e outubro, porque boa parte dos frigoríficos têm contrato a termo com os grandes boitéis. Com os grandes... Os frigoríficos têm contrato com os grandes boitéis e confinadores. Então, temos que ficar bastante atentos. Agradeço você pela oportunidade. Precisando, sempre estamos aqui à disposição para trazer essa visão prática e direta. Ó, e para vocês aí, ó, que estão aqui assistindo o Instagram do Ronat, é Ronat, com Y, Macuco, com K, Macuco. E tem também o Instagram da Pátria, que é patria.agronegócio. Certo, Ronat? Certo, Letícia. E agradeço vocês. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. É isso, pessoal. A gente tem ainda mais algumas interações aqui, ó. Marcelo Rocha falando, bastaria segurança maior no campo para ter mais retenção de investimento na pecuária. Concordo contigo, viu, Marcelo? Edmilson Peixoto também dando boa tarde para a audiência. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Eu agradeço muito a audiência de vocês. E eu vou pedir para o Matheus jogar na tela para a gente os preços agora, nesse início de tarde, na B3, na Bolsa Brasileira, para o preço da rouba do boi. Vamos lá. Olha só, contrato agosto, a gente vê tendo uma alta de 0,23%, ainda engatinhando, valendo R$ 236,45, a rouba bovina. Setembro, uma sutil alta de 0,13%, cotada a R$ 237,30, a rouba bovina. O outubro sobe 0,29%, valendo R$ 241,50. O novembro tem uma leve queda, praticamente estabilidade, vai 0,02% de queda, valendo R$ 243,10 a rouba. E o referencial para o boi gordo do CPI, aqui no estado de São Paulo, está com a rouba em queda de 0,51%, com a cotação em R$ 234,20. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícola, informação agrorelevante e conectada. Notícias Agrícola, informação agrorelevante e conectada.